Confiei os meus em tuas mãos 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 Salva ela, tanto água da vida E traga a casa do Senhor Ah, filho, se soubesse estou O valor que tenho a alma para mim Amém Não deixe sua ovelha perdida No mundo deve estar caída Deixe as noventa e nove Salva ela, tanto água da vida E traga a casa do Senhor Não deixe sua ovelha perdida No mundo deve estar caída Deixe as noventa e nove Salva ela, tanto água da vida Amém Legenda por Sônia Ruberti